É, e aí, Tiltaba, a expectativa é grande para uma das datas mais importantes para o comércio. Os comerciantes acreditam que mesmo com a crise, as vendas em 2015 devem registrar um acréscimo de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo mediante a crise, os comerciantes estão esperançosos com as vendas no período do Natal, que é a data comemorativa mais lucrativa do ano. As estratégias usadas pelos lojistas são as promoções, descontos altos, decorações de vitrines e lançamento de novos produtos. Nós estamos nos preparando para isso, para receber os nossos clientes. Nós estamos com pensamento positivo, que nós teremos ótimas vendas nesse período sim. Apesar de ter um ano difícil, mas nós sabemos que o nosso dezembro vai ser muito positivo. Nesta loja, os televisores, produtos relacionados à informática, são os itens mais procurados pelos consumidores. Agora com a entrada do décimo terceiro, o pessoal sempre espera essa época agora para estar fazendo as compras, porque já entra o décimo terceiro. E a gente tem um acréscimo nos setores de tecnologia, que são celulares, na parte de informática, também na parte de televisores. Já Eduardo, prefere o setor de vestuário. E a compra antecipada contribui com o tempo corrido do motorista. Eu gosto de fazer antecipado, porque a loja está vazia, a gente consegue escolher as roupas melhor. E tem pouco tempo, quando eu sou motorista, viajo muito. Então, um pouquinho de tempo que eu tenho, eu gosto de passar antecipadamente para estar comprando as roupas de final de ano. Ao longo do ano, o período de crise fez com que muitos comerciantes reduzissem o número de funcionários. E neste período, a contratação de emprego temporário cresce de forma considerável. Em algumas empresas, este número chega a cerca de 70%. Estamos trabalhando em chuto e com o Natal, que a gente espera um aumento das vendas, né, a gente vai ter que contratar. Então, a gente espera que haja um incremento das vendas e que a gente consiga salvar o ano com as vendas de Natal.